Oi gente rapaziada, no vídeo de hoje eu vou tá fazendo aí o Showcase da Dragon Claw V2, mano. Vai ser a primeira vez que eu vou tá usando ela aí pra falar a verdade com vocês, porque eu ainda não peguei ao mano V2, velho. Então, sabe como é que é, né? Mas, bom, hoje eu vou tá fazendo aí o Showcase aí da Dragon Claw V2 e, cara, eu também vou tá enfrentando um Cia Beast, cara. Vou tá enfrentando ele aí pra ver se essa Dragon Claw é tão boa assim, tá ligado? Porque eu ouvi algumas pessoas aí falando, então eu fiquei com um pouquinho de curiosidade, mano. Então, se vocês gostarem do vídeo, né, cara, deixa aquele likezão aí e se inscreve, que como vocês vão tá me ajudando muito no crescimento do canal. E vambora pro vídeo. E beleza, hein, rapaziada. Já tamo aqui já no jogo, né, cara. E pra quem não sabe, essa conta aqui, mano, é do Koji, velho. Ele me emprestou a conta dele aí pra eu conseguir gravar o Showcase e também enfrentar ali um Cia, tá ligado? Então, eu vou tentar deixar o link da conta dele aí na descrição, beleza? Do YouTube dele aí, né, mano? E vambora logo, né, cara? Mostrar aqui pra vocês aqui os status, né, mano? Ó, ele já deixou aqui já tudo certinho, tá ligado? Pra eu já usar. Inclusive, eu também já tô aqui com a Dragon Claw V2 também já usando, beleza? Então, vamo logo, né, usar logo aqui o Haki e vamo ver aqui o que que... Quanto de dano vai dar, né, cara, aqui nesses bichos, mano? Cara, meu Deus do céu, vamo ver, ó, Z. Beleza. Mano, deu 12k de dano e também deu o grito da Hydra, tá, mano? Ó, o V1 é do Cia e o V2 é da Hydra, cara. Que incrível isso daqui, mano. Ó, beleza. Mano, 12k e olha aqui a skill, mano. Caraca, eu acho que esse estilo de luta aqui é forte, hein, velho? Mas, enfim, testar agora aqui o X. Beleza, 12k... Deu 11k ali, mais ou menos. E, pelo menos, esse daqui a skill já volta um pouquinho mais devagar, ó, tá vendo? Mano, ó, comparado aqui ao Z, mano. Ó, dá o Z, olha a velocidade que isso daqui vai, mano. Que isso, cara. Agora tem aqui o C, né, mano? Vamo testar aqui. O C tem que segurar? É, tem que segurar. Caraca. Mano, o bagulho deu 15k de dano e eu ainda errei em dar alguns, mano. Ou, eu gostei, tá? Eu gostei, eu gostei, eu gostei. Eu gostei muito disso daqui, velho. Deixa eu testar aqui de novo. E o C, mirar aqui um pouquinho pro chão, que a chance de errar é menor. Aí, pronto. 19 hits, deu 16k de dano. Caraca. Que isso, mano. Vamo agora testar aqui o V, né? O Draco Cataclisma. Ó. Calma aí, segurei. Toma, V. Nossa, olha isso. Os dragões, caraca. Isso daqui é bom, isso daqui é bom, isso daqui é bom, mano. Cara, eu acho que finalmente eles adicionaram um estilo de luta que seja bonito, hein, cara. Aqui no King, velho. Bonito não, né? Que seja um pouquinho diferente. Ah, não sei como é que explicar isso daí pra vocês. Mas, enfim. Vamos usar aqui de novo, tá, cara? Aqui o V, mano. Toma, colocar aqui pra longe. Caraca, olha só isso, mano. Cara, deu 16k de dano e eu acertei pouquíssimos, tá ligado? Foi muita pouca skill, velho, que eu consegui acertar nele, cara. Então, bom, eu acho que esse estilo de luta aqui... Caraca, agora eu dei 22k de dano. Que isso, velho? Ah, eu já sei porquê. O humano aqui, né, cara? A raça humano junto com a Dragon Claw V2 dá mais dano, tá ligado? A humano V2 e Dragon Claw V2 aumenta o dano das skills. Então, pode ser que... Aí, ó, viu? De novo, ó, 22k, mano. Então, ó, possa ser que algumas vezes a skill vai dar bem mais dano do que outras. Olha aqui, ó, 11k. Ah, mano, será que foi porque o Dizete veio aqui sem querer, velho? Deixa eu ver. Ah, não, não é isso não, não é isso não, velho. Mas, enfim, possa ser que algumas vezes as skills, tipo, vai dar bem mais dano do que deveria por conta da raça humano, tá ligado? V2 aqui que ele tem, velho. Então, bom, vamos lá, né, dar aquela procurada no Cia agora, né, mano? Pra gente ver se vai dar tanto dano assim no Cia, beleza, mano? Principalmente aqui, essa skill aqui, sério, velho. Eu quero muito ver se isso daqui vai dar muito dano, cara. Então, bom, assim que eu encontrar aí o Cia, eu volto, beleza? E beleza, hein, cara? Nossa, nosso primeiro Cia... Cara, não tinha ninguém aqui, do nada apareceu um script aqui grudado, tá ligado? Mas, enfim, vamos logo aqui, né? Vamos, mano, na moral, vamos começar aqui, ó, com o V, mano. Porque eu quero muito ver quantas de dano a skill aqui vai dar. Vamos ver, mano, deu 50k de dano e eu não dei clique, tá? Não dei M1, né? Não apertei aí. Não dei ataque normal, velho. Nossa, deu 50k de dano. Beleza, agora vamos usar aqui, ó, combar aqui tudo. Vamos ver quanto de dano que isso daqui vai dar, velho. Vou usar agora aqui o Cia. Nossa, o Cia é capaz de magoar ele um pouquinho, hein, velho. Ó, calmou, ó. Toma aqui. Vou usar aqui já o V já de novo. Beleza, deixa eu tirar aqui um pouquinho aqui o meu haki, ó. X. Nossa, olha isso. Mano, eu dei 150k de dano, velho. Que isso? 200k de dano, mano. Nossa, o que que é isso, rapaziada? Ó, vou dar 300k de dano, velho. Nossa, não, 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 não. Ai, mano, eu perdi os 300k, cara. Não creio, mano. Ó, usar aqui o V aqui de novo. Beleza. Agora aqui o X. Mano, era pra eu ter dado... Mano, era pra eu dar uns 300k aqui de dano easy, mano. Uns 500k, né, mais fácil, assim, de se dizer, né, velho. Ó, mano, o Cia já morreu, cara. Rapaziada, eu acho que tem alguma coisa de errada com isso daqui, hein, mano. Cara, esse estilo de luta aqui é... É coisa de maluco, velho. É, e tirum, né, pra variar, né, rapaziada. Não pode faltar, não pode faltar o tirum aqui, mano. Caraca, ô, esse cara aqui falou um negócio meio esquisito ali, hein. Beleza, hein, cara. Mais um Cia aqui e já vamos logo amassar, logo, hein, mano. Vamos que agora aqui... Mano, agora é certeza... Ah, sem querer eu usei ali, né, mano, o outro. Mas, enfim, agora aqui tem que dar 300k aqui de dano, velho. Eu acho que se não der aqui os 300k é brincadeira, tá? Beleza, ó. Toma, 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 toma. Mano, já dei 150k de dano, velho. O que que é isso? Mano, 200k já, ó. Pronto, 220k, velho, de dano, mano, ó. Ah, trollei aqui no C, mano. E eu trollei aqui também, né? É, trollei aqui também, aqui um pouquinho. Mano, eu dei 340k, velho, de dano, mano. O que que foi isso, cara? Mano, isso daqui é bom, isso daqui é bom, velho. Cara, eu acho que eu preciso desse estilo de luta aqui na minha conta o mais rápido possível, mano. Sério, o mais rápido que eu conseguir, eu preciso ter... Ai, nossa, eu fiz aqui errado. Mano, e agora que eu tô parando aqui pra ver, eu acho que se eu tivesse ali um pouquinho ali mais perto... Ah... Ô... O bicho saiu do lugar, né, velho? Beleza, deixa eu ver aqui, mano. Na real, não, deixa eu ver nada, mano. O meu negócio aqui é dar dano, tá? Porque agora eu fiquei viciado em dar dano. Beleza, bloqueei aqui meu hit. Mano, já dei... Ai, ele pulou, mano. Mano, olha isso, cara. Cara, eu tô atingindo a marca aqui dos 100k de dano. Cara, olha a vida do bicho, cara. Ah, mas se bem que tem dois scripts, ou é um? É um script só, mas ele tá atacando normal. Mas, cara, olha só aqui, mano. A marca de dano, cara. É 100k, rapaziada. É muito rápido, tá ligado? Ó, ele vai morrer ali, velho. Se eu usar aqui, eu ver, ó. Morreu. Mano. Cara, eu tô dando... Eu tô atingindo a marca de 100k de dano, cara. Muito, muito rápido, velho. Que que é isso, mano? Ó, tier 1 de novo, né? É, não pode faltar o tier 1, né, rapaziada? É como eu falei, né? Se não tiver tier 1, não é vídeo meu. Aí, ó. Ganhei C.A. King Blood de novo. Já ganhei 3 já. Depois eu preciso fazer uma 3 pra minha conta de volta, mano. Pegar de volta aqui esses itens. Mas, é. Eu tava aqui procurando o Sia, mano. E do nada, olha aqui, ó. Tem uma fruta, mano. Esse miserável tem notificador de fruta. Então, vamos ver aqui que fruta é essa daqui, né? Aproveitar que eu já tô aqui, mano. A gente já faz logo tudo de um jeito só. Ó, pra cá. Pra cá. Aqui, ó. Nossa, é uma gás, velho. Ó. Caraca, a gente achou uma gás, gás, mano. Que maneiro, velho. Deixa eu colocar aqui na bag, ver se ele já tem, né? Beleza, beleza, hein, cara. Pelo menos o C.A. ainda não morreu, né, mano? A gente vai conseguir vir aqui, ó. 180k, hein, rapaziada. É de vida que tem esse C.A, mano, ó. Calmo, vambora. É aqui agora que ele vai cair, ó. 180k é fácil, mano. A gente tava dando 200, tá ligado? 300k, velho. Calmo, ó. Toma aqui, ó. Muito dano. Beleza. Ó. Toma 180k certinho, velho, que eu dei de dano, mano. Cara, meu PC tá tirando print toda hora. Que que é isso, velho? Então, é, mano. Vamos ver aqui. É, tier 3. Cara, todos os baús que eu abri hoje foram tier 3, cara. Que que é isso, velho? Ó. Vamos ver aqui. Que que vai vir dessa vez, pelo menos? Nada. Que que é isso, cara? Ó, rapaziada. Eu acho que o vídeo foi esse, né, mano? Se vocês gostaram aí, deixa aquele likezão e se inscreve. Que como, você vai estar dando aquela fortalecida gigantesca, tá ligado? Pro crescimento aí do canal. E, caras, eu acho que é isso, hein, mano? Muito obrigado aí, porque acompanhou até aqui. Até a próxima. Valeu. Falou. Fui. 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 Obrigado.